O exame é só para os elementos de segurança privada, portanto para os vigilantes, e não para os diretores. Os diretores têm um curso que é reconhecido, a nova realidade ainda temos que ver depois como é que ela vai funcionar para os responsáveis dos estádios abaixo dos 15 mil, mas futuramente o que nós pretendíamos, efetivamente, era em conjunto com as faculdades, eventualmente de 5 em 5 anos, pedir aos diretores que façam um teste, mas terá que ser sempre em conjunto com as faculdades, portanto não somos nós, Polícia de Segurança Pública, nós vamos substituir, digamos, ou doutor conhecimento universitário para, eventualmente, em termos de resposta a um exame, mas, quiçá no futuro. Uma avaliação de conhecimentos e uma formação. Sim, sim, sim. Nós, o exame é só avaliação de conhecimentos. Portanto, a formação continua a ser dada pelas empresas de formação, pelas empresas de segurança privada que também têm a formação e, portanto, nós só fazemos a avaliação de conhecimentos. E a avaliação de conhecimentos sempre com caráter público, portanto, as perguntas vão estar perfeitamente disponíveis e, portanto, o que é que vai acontecer naturalmente? Só vai passar quem tiver formação. Hoje em dia, e os meus, melhor do que eu, sabem isto, portanto, as empresas de formação não dão formação no plano final. Estou a dizer todas, confio, é, empresas de formação extremamente rigorosas e determinadas a elevar o setor. Mas temos, também, o joio, não é? E temos empresas de formação que não dão formação e, portanto, o teste que é a entrega ao vigilante, já vem com as cruzes assinadas. Isto tem que acabar. Ponto. Se queremos elevar o setor e se queremos dar credibilidade ao setor, fazendo com que, depois dos contratos de trabalho, eventualmente, possam trazer um aumento do sueldo e que, nós trouxemos mãos em Espanha, não nos roubem o pessoal. Obrigado.